Música 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 Tô com você Tô com você Vai Igor Vai Igor Ah Igor Nossa Vai Igor Mano esse vai ser meu cobre mais Ah Música É só ir Matei matei Vai 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 só mais um só mais um Foblade chupa patife jogou demais mano caiu ranquete quando o patife é foda isso é louco tio cala a boca ai eu só tenho um monitor tá levando um pau tá levando um pau ô louco tio olha ele ai vem chorar mais tá onde vocês ai caraca que emocionado que eu dei aqui você é louco tio ó ele tá no corredor vai pro vai pro bombe vai morrer vai morrer lixo cala a boca seu lixo filha da puta o que que tu fez caraca que arrombado mano só tem calma só tem calma só tem calma só guarda só guarda vai Igor calma 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 cuxa cuxa batendo gente não ia dar tempo também não chupa patife o Igor carrega nós ele não manda o Igor tá carregando 7 barra 2 olha aí que isso mano pô vai ganhar pelo amor de deus quero ficar nessa pressão toda não Olha o que eu mandei no chat Tá plantando, tá plantando Ah, derrubei, eu derrubei o Thatcher O partilho tá de igreja, o partilho tá de igreja Caralho Chama o patrão Olha eu aqui na frente, moleque Carregando dinheiro lá no ranqueado, vai se foder, moleque Demitido Bom, mas vamos casal, mano, eu odeio ranqueado Me dá pressão demais De novo, cuzão Só vai Cara, o cara bota desculpa O cara tem um minuto, quatro, dez minutos de delay Fica aí na live e fica aí falando, mano, chora menos Mano, eu só quero dar uma balinha no patife, mais nada Entrada de garante Tomou balinha no patife Figo, te odeio Tipo avião, avião e favela A favela Ah, que gracinha, tá colando de mim só porque eu fiz isso Eu quero Não, não quero nada não, meu irmão, pode ficar na sua aí Não, fica quietinho Que refém, cara? Maconha Ele veio só zoar mesmo, porque ele ficou oprimido porque eu zoei com ele Pessoal, obrigada aí pela partida, foi boa, viu? Sabe o que que é? A gente tá deixando vocês ganharem pra você postar o vídeo, entendeu? É, pô Vocês estão nessa calça só juntando desculpa, né, mano? Não, pô A gente não tá entrando na calça de vocês pra poder distrair vocês também Manda, manda pra mim, manda Infelizmente a gente perdeu o jogo Opa, o Glaser é bom aqui, mano, o Glaser é bom, eu gostei Tá aí, Ash, tá aí, Ash Caralho, mano, não dá de Chico, ele tem que dar pra matar um cara, véi Beleza, beleza, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 só tem calma Toma, sou trouxa, vai lá pra fora, cuzão Meu pé fica cruzado Ô caralho, foi mal, véi Nossa, foi muito mal, mano Eu tomei um susto, véi Ganhamos, porra, caralho O cara colocou mira na cozinha, mano Direita, Igor, direita Ô, Igor, Igor Que isso, mano, tô muito profissional agora Respeita Cadê a caveira e derrugou alguém? Igor, corre, só corre, Igor Cadê a mira? Oi, mira, você tá aqui, filha Ah, cara Beleza Vê se ela não tá atrás do teu drone aí Em cima de alguma coisa Aí, ó Nossa, foi muito boa Sensacional Tá sangrando Ô, louco Tá bom Resolvindo ali Ai, só esperar as cabecinhas Ai, peguei ela Oi O cara me derrugou na hora certa Ah Opa, achei que não ia pegar em você não, filho Por que que não pegou assim? Ô, mano, dava pra me pegar esse cara no martelo, véi Eu dei mole, véi Boa, isso é um filo da puta Toma Ainda morreu Ô, louco Achei que nem tancar não, hein Seu filha da puta Não ia morrer não, socorro Vai, filhão Dá aquela sarrada no ar, né Caralho, foi sem querer Eu apertei o bagulho da soco sem querer aqui Ô, sua anta Precisava matar? Tchau, tchau 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 Tchau